E aí, cês tão, tudo bem? Último capítulo Acaicho Boboleta, Boboleta Vremeia É nóis Vamo lá, o jogo já tá no finzinho já Capítulo 9, último capítulo E é triste Ei Hum, a gente tem que sair da vila Concordo, vamo lá então Você eu não sei Mas eu preciso, eu vou deixar você sozinho Espera, espera o que, o motherfucker? Nem parece que você tava desmaiada agora Vamo lá Se for no templo aqui em cima A gente consegue sair da vila Então vamos sair então Corre filhas, corre filhas Bonita essa Mio Mas a Mayo é mais Mio, olha ali Ah, galera doida Tem um pessoal com gráfico igual, hein, mano Cês não me enganem Eita, nóis Foge, foge, foge Eu não quero lutar com eles de novo Elas esperaram eles chegarem até perto Irmã, Mio Que bosta Esperaram chegar até perto Pra poder alcançar, né Não é burra mesmo Fanda-se, eu vou fugir Eita, pega, calma E Laura Fala E aí E aí A ver E aí 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 Segura E aí E aí Muito bom eu ter sua presença aqui. Só sei que eu vou fugir da vila. Adeus. Vamos entrar aqui. Vou fugir sozinho. Deixa essa... Maio... Maiofucker. Oh! Quem que é você? Essa aqui é a mina lá do... Do... Do modo... Casa dos Horrores. Tá aberto, né? E eu posso fugir. Mas a Maio... Ela tá presa. Eu devo fugir sozinha? E deixar a Maio aqui? Claro. Tem certeza? Claro, Crovis. Fugir sozinha, então. Uh! Desculpa, Maio. Mas eu vou fugir sozinha. Desculpa. Desculpa. Eu... Não vou conseguir cumprir a promessa. Isso, desce. Dá, 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 dá. Isso resulta no... Fora da vila, né? Na floresta. Eita, nóis. Consegue tropeçar no nada? Vai me deixar de novo? Não pode olhar pra trás. Não pode olhar pra trás. A gente prometeu, né? Que ia ficar sempre junto. Mas é burra. Acordou. Irmã? 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 Sempre. Sempre. Eu vou estar te esperando. Esperando. Eeeeee... Game over. Esse é o final triste. Uhul. Ok. Agora vamos avançar certo, né? Queria mostrar isso aqui pra vocês. Hum... Né? Eu vou cortar até a parte que eu... Hum... Tiro foto da tiazinha lá. Beleza? Então eu vou cortar até lá. Falou. Pronto. Tirei foto da tiazinha já. E voltei aqui. Matei todo mundo. Agora... Bora lá salvar... A Mario. A Mario. Motherfucker. A culpa dela, mano. Tudo a culpa dela. Que merda. Como eu odeio essa Mario. Se ela não usasse saia curta com bota e não tivesse o rostinho bonito. Eu ia odiar ela. Eu ia odiar ela. Hum... Olha o Mario aí. Ela veio sozinha, mano. Olha aí, Joe. Você tá bem? Hum... Tá fechado com uma grande força. Sendo que... Né? O cara é gente e fala que tá fechado com uma grande força. Eita, Mario. Que bosta você, hein, mano? Vamos lá. Eu gosto das botas da Mario. E da saia dela. Do rostinho dela. Eu gosto de tudo. Mas eu prefiro os peitinhos da... Da Mio. Posso entrar? Vou entrar. Sendo que as duas são gêmeas, né? Yes! Bora lá, então. Irmã! Susto, mano. Não precisa gritar assim. Simbora, Joe! Yey! Nossa, foda que tem que correr até lá, né, cara? É... Vamos ver se dá pra fazer aquele evento, né? Porque... Eu... Eu preciso fazer o evento do casal. Eu tô... Eu tô... Como fala? Eu tô encucado com esse evento. Uma bosta, velho. Porque quando eu fiquei sabendo desse evento, já era o capítulo 6. Já tinha passado dele. Que parece que dá pra fazer no capítulo 5, né? Zoadão, velho. Zoadão. Bora lá, correndo o mais rápido possível. É... Na casa Kurosawa. É onde vai acontecer tudo. O... O resto do jogo, né? Acho que talvez mais umas duas ou três partes aí vai estar acabando a primeira volta do Fatal Frame. Porque assim como eu falei, eu pretendo fazer a segunda. E também tem o modo de casa dos horrores. Tem que fazer isso aí. Tudo. Yeah! Oi, Mio. Gosto dos seus peitos. Obrigado. Chega uma na casa Kurosawa. Ó a Mio ali. As duas virgens escolhidas... É... Vira borboleta. Virando borboleta, salva a vila. Assim. Tá certo, assim. Puts. 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 Mário, você é uma retardada. Desculpa. Você é uma retardada, velho. Não gosto de você. Que merda. Que merda. Vamos, então, entrar na casa Kurosawa. Maior casa do jogo. Ai, que merda. Voltar aqui é triste. Mas... Uou. Já tem um item. O que é que isso aqui é? Pedra? Eu vou pegar de boa, velho. Não tenho medo. Olha lá. Aê! E aí! É o Diário 5. Que tem uma borboleta. Ah, esse aqui é o da... Da Yae. Da Sai. É, da Yae. Vamos ler. Quando a gente era pequena, a gente foi brincar uma vez só no rio que tem fora da vila. É... Nesse dia, a gente prometeu. A gente fez uma promessa. Que ia ficar sempre junto. Vamos ficar pra sempre juntas. Mesmo saindo da vila, vamos ficar juntos. Eu sempre vou te proteger. Isso é o que a Yae falou. É... A gente prometeu que ia ficar pra sempre junto. Mas eu... Como eu tenho o corpo fraco... É... Qualquer dia, eu vou deixar. Eu não vou conseguir mais, assim, acompanhar a minha irmã. E nisso, ela talvez vai me deixar. É... Eu tenho medo... Do... Do meu coração. Né... Se afastar do dela. Enquanto a gente tá vivendo, eu percebo que a gente tá se afastando cada vez mais. Isso que, quando a gente nasceu, a gente era junta, né? A gente nasceu juntas. Juntinhas. Se for... Se for pra acontecer isso, eu prefiro ficar junto com ela. Ficar... Ser uma só com ela. Ser uma só com a Yae. Com minha irmã. Assim, eu fico pra sempre junto com ela. Isso foi o que a Sai escreveu. Então a Sai já aceitou fazer o ritual, né? Pra que ela seja uma única só com a irmã dela. Velho, eu não gosto tanto da minha irmã pra ponto de querer me matar. Pra ficar junto com ela. Desculpa. Ah, dá pra entrar por aqui. Vamos entrar. Yeeey. Já tem um item, já. Puta, velho. Puta, velho. Vamos pegar os itens aqui. De novo, essas bostas. Eu tenho medo, sério. Dessa casa eu tenho medo. Muito. Mas eu tô de boa. Hehe. Água benta. Então. A borboleta, ela tá falando pra ir pra onde? Pra cá? Sério? Mas eu vou pra cá, desculpa. Eu sou desobediente. O motivo pelo qual eu vou pra cá é porque eu vou procurar o rapaz que morreu aqui nessa casa. Tem algum item? Tem não. Puta, você de novo aqui, mano? Desculpa. Ah. Para, velho. Vou deixar em câmera rápida pra você. De novo você, velho. Ah, eu quero fazer upgrade. O que é aquilo? Ah, tá. Desculpa. Não é nada. Hehe. Aqui. Não, esse aqui não. Aqui, ó. Upgrade. Hum. Disso aqui. Upgrade. Tá bom. Não precisa de mais nada, não. Vamos lá, baby. Tem alguma coisa aqui na caixa? Tem nada. Beleza. Eu quero ir lá naquela... Naquele... Naquela sala grandona, principal. Porque o rapaz tá lá, cara. Ó, mas o tempo tá good. Eu vou tentar fazer esse evento. Se der pra fazer. Se não der, aí... Já era. Eu vou... Vou deixar quieto. Mas eu vou insistir nesse evento. O rapaz. Que morreu. É pra ele tá aqui, ó. Deixa eu botar a lente good. E é... É pra ele... Fudeu. Caralho, mano. Tá assistindo gente aqui. Nossa, mano. É. Tá assistindo gente aqui. Eu vou... O rapaz. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aumenta o Fatal Frame. Aumentei o Fatal Frame. O Fatal Frame é que quando ele chega no final já não dá tanto susto. Já chega a ser previsível, porque acho que ele se foca mais na história ao invés de se focar nos sustos, né? Acho que qualquer jogo de terror é assim. Eles deixam o pior pro começo. Onde que é pra eu ir? Pra cá? Beleza, vamos pra cá então. Seguir as brabuletas. Boa, boa, brabuleta. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Você, mano. Sei de novo. E aí? E aí? E aí? É aqui que ele entrou, né? Vamos então entrar. Ai, ai. Onde é isso, cara? Sério? Onde é isso? Ah, só. É, eles tão indo lá onde tava o casulo lá em cima, né? Olha a calcinha, calcinha, calcinha. Calma aí, calma. Espera, 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 espera. Espera. Calma aí. Antes de... Mais nada. Caralho, não é desse lado. É esse lado aqui, ó. Aí. Olha. Não, mano. Não faz direito, cameraman. Não, caralho. Acho que dá pra fazer a mesma coisa do Fatal Frame. Do 4. Calma aí. Assim. 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 Uh. Espera. Desse lado aqui. Aí a gente pega e vira. Aí. Agora vira assim. Ow, bitch. Não dá. Ah, fuck you. Quero ver a calcinha dela. Não dá pra ver, mano. Que merda. Ei, você. Para de punhetar. Vamos lá, Maio. Desculpa fazer isso com você, tá? Hum. Eu fiquei imaginando o pessoal do ritual que olha ela fazer isso. O que que deve pensar? Desculpa. Desculpa. O que aconteceu? Tem alguém aqui? Uau. Hum. Hum. Tem que pisar no botão, mas precisa de alguém. É, não tem ninguém. Ah, tem a outra ali, ó. Vamos junto. Puta que pariu. Onde tem item aqui? Fez barulho de item. Ué? Sério? Ah, tá aqui. Vamos pegar. Já tá de boa, velho. Aí. Esse é a agenda número 6. Hum. Da Iai e da Saia, né? A Iai não escreveu nada. Eita, Saia. É, se eu ficar nessa vila, a minha irmã, ela vai voltar. Será que eu consigo virar borboleta mesmo sozinha? Aí, se conseguir, né? Eu vou poder ficar pra sempre nessa vila. Se eu virar borboleta, eu vou esperar. Esperar ela pra sempre. Naquele lugar onde a gente fez a promessa. Ela, com certeza, vai me achar. Onde vocês fizeram a promessa? Lá no rio? Então, é pra cá, ó. Por favor, eu não quero mais fantasma, velho. Se bem que a gente vai ter que lutar com o fantasma bicha. Agora. Então, eu vou lutar com esse fantasma bicha. E eu vou finalizar essa parte. Certo? Certo. Ok, então. Porque aqui o meu relógio tá marcando 32 minutos de gravação. Eu vou por aqui. É, tem que ser por aqui, né? Vamos seguir as brabuletas. E ai, você veio. Até que enfim você veio. Não é impressão sua. Eu tô vindo, mas eu tô indo embora já, viu? Não se acomoda, não. E não é por causa de você que eu tô vindo. Eu tava te esperando, viu? Tem um item aqui. Ah, velho. Então... Ah, eu ia deixar pra matar o fantasma cabulosão. Ó. Deixar pra matar o fantasma cabulosão nessa parte. Mas eu vou matar na próxima. Filme 61. Né? Porque eu já aguardo a próxima parte já pra esse fantasma. A luta vai ser na próxima sala. Ok? Até isso. Valeu por ter assistido. E até a próxima parte, babies. Bye-bye. Foo!